Passa a palavra agora ao senhor Gabriel Waldman, sobrevivente do Holocausto húngaro, para que faça o seu depoimento. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua presença aqui. Me sinto muito honrado. Meu nome é Gabriel Waldman, eu nasci na Hungria, em Budapeste, e em 1938, portanto, um ano antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Existe um ditado, uma frase, que se atribui a Stalin, não sei se é verdade, mas se atribui a ele. Diz a frase o seguinte, a morte de seis pessoas é uma tragédia, a morte de cem milhões é uma estatística. Uma frase cínica, uma frase que a gente tem que repudiar, mas é verdadeira, infelizmente. Não existe forma de medir cem milhões de pessoas, a morte deles, de uma forma humana, de uma forma sentida. O fato é o seguinte, a nossa função como sobreviventes é arrancar esses mortos, essas vítimas do Holocausto, do seu anonimato, e por alguns minutos, pelo menos enquanto estamos aqui falando, dar vida a eles, dar palavra a eles, dar individualidade a eles. E a melhor forma de fazer isso, talvez, seja contar a nossa própria história. Os alemães invadiram a Hungria em 1944, portanto, menos de um ano antes do fim da guerra, quando todo mundo já sabia, inclusive, que a guerra estava perdida. Eles invadiram a Hungria, e aquilo que eles fizeram na Alemanha em seis anos, que é transformar antissemitas civilizados, vamos dizer assim, de salas de estar, de clubes e coisas assim, onde eles palestravam com o antissemitismo, para transformar em assassinos seriais. Na Hungria, eles tinham que fazer isso em menos de seis semanas. Eles entraram na Hungria em março de 1944, e em abril, os primeiros trens partiram para Auschwitz. Eles tinham uma estratégia. A estratégia era a seguinte, primeiro, liquidar o interior da Hungria, que era mais fácil, porque basta ter meia dúzia de antissemitas numa cidade como, digamos, 50 mil habitantes, porque cada um desses meia dúzia podia denunciar sei lá quantos outros judeus, do que em Budapeste, onde era mais fácil se esconder. Cidade grande, mais de um milhão de habitantes. Então, eles primeiro começaram o interior. Curiosamente, se a gente podia usar esse termo, a família do meu pai era toda de interior, de família grande. Tios, tias, avós, meu próprio pai, primos, pencas deles, não sobrou ninguém, ninguém a não ser eu, que estava em Budapeste. Em Budapeste, a família da minha mãe, por sinal, descendentes da família Zweig, do escritor Stefan Zweig, que morreu no Brasil, o nome deles também era Zweig, eles sobreviveram quase todos, porque tivemos sorte. O que fizemos? As escolhas foram simples, tinham três escolhas. Primeiro, ir para o gueto, isso quando os nazistas já estavam no auge do terror. Ir para o gueto. Mas a gente sabia que o gueto era meio caminho para a morte, para Auschwitz. O segundo era a possibilidade de ser escondido por alguém, algum cristão que poderia nos esconder. Mas como pedir a alguém isso? Eles seriam fuzilados, se descobertam, e não só eles, mas a família toda seria fuzilada. Não podíamos também. A terceira opção era, não sei se vocês sabem disso, os países neutros na guerra, como a Suíça, Suécia, Espanha, e até o Vaticano, diga-se passagem, alugavam prédios e casas, e colocaram-se em Budapeste, e colocaram-se essas casas sob proteção das respectivas embaixadas e consulados. Os nazistas respeitavam isso mais ou menos, mas o país que eles mais respeitavam foi a Espanha. Por que a Espanha? Porque a Espanha era o único país que não somente ficou neutro na guerra, mas reconheceu o governo fantoche da Hungria, que era um governo nazista, que os nazistas impuseram. E por isso, eles eram mais respeitados que os outros. Nós conseguimos entrar em uma dessas casas espanholas. Eu sempre digo Francisco Franco, que era o ditador da Espanha, sem vergonha, porque reconheceu o governo da Hungria, um fascista nazista, mas ao mesmo que Deus que eu tenha, porque por causa disso que eu estou vivo aqui, nós conseguimos escapar da morte. Mas isso não impediu que a gente assistisse, por exemplo, a casa da Suíça, que ficava mais uns 500 metros da nossa casa, onde nós estávamos, sendo levado para Danúbio, todos eles, velhos, jovens, crianças, senhoras, senhoras, todo mundo, amarrados com o arame farpado, como se fosse um ramalhete de flores. O mais alto, o mais forte, recebeu um tiro na cabeça, e todo o grupo, o ramalhete, vamos dizer assim, foi jogado dentro do Danúbio. O morto afundava todo mundo, para baixo. Sobrevivemos. O grande escritor italiano, Primo Levi, escreveu um livro, ele era um grande escritor judeu, e foi para Auschwitz. Escreveu um livro chamado Questo Nomo, que em português é A Isto do Ser Humano. Ele descreveu um incidente em Auschwitz, com que ele participou. Era inverno, os prisioneiros eram proibidos de beber ou comer qualquer coisa, mesmo se tivesse comida. Fora do expediente, aquilo que os nazistas permitiram para ele. Primo Levi achou um pingente de gelo, arrancou o pingente de gelo, porque a sede era muito pior do que qualquer coisa, e pôs na boca. Nesse momento, passou um guarda nazista, arrancou da mão dele, jogou no chão, pisou em cima. Primo Levi, que nessas alturas já estavam mais perto da morte do que qualquer coisa, já estavam semi-mortos, de fome e tudo. Ele perguntou, mas por que? E o nazista, o guarda, respondeu, porque eu posso. Essa prepotência, todopoderosa, se manifestou nesse momento. Eu posso. Mas eu digo o seguinte, não pode não, senhor guarda. Porque acima de lei dos ditadorzinhos de plantão, como a lei racial de Nuremberg, por exemplo, perfeitamente revogada, e logo mais foram inclusive revogadas, tem uma lei maior, muito maior, lei de Deus, que nós leigos interpretamos como moralidade e ética. essa lei foi nos trazido por Moisés no alto de uma montanha quatro mil anos atrás. E até hoje ela está vigente. E o primeiro mandamento dessa lei diz o seguinte, não matarás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.